Oi meu amor, Amora Amora Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ai meu Deus do céu Amora Galera, essa aqui é a Amora Oi Amora, tudo bom? Ai meu amorzinho, eu te amo Eu ganhei ela Eu não Nós amor Que bom tom Quem me deu as coisas O cachorro foi a Solange Do aviões, do forró Olha, olha meu Deus Vem cá meu amor Vem cá meu bebê E o nome dela é Amora Olha, ela brincando Ai meu Deus, como eu sou feliz e sapeca Gosto de aprontar Oi Amora Amora Corre desgraça Corre desgraçinha Corre Isso Aprende já Rasgar as coisas do papai Aprende Amora Ai meu Deus do céu Vem cá Vem Vem aqui Eu sou uma bola de peulo Eu sou uma bolinha de peulo Ai meu Deus do céu Fala com o pessoal Fala Ai pessoal Gosto de aprontar altos E travessuras Fala Ai meu Deus do céu Obrigado.